Nesse vídeo aqui, vamos conversar um pouco a respeito de transições. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clique no joinha e receba a notificação dos vídeos assim que eles forem postados no YouTube. Mas vamos seguir em frente aí. Transição é um assunto bem importante na edição, né? E é importante a gente pensar algumas coisas a respeito das transições. A gente vai tocar aqui em três pontos importantes. O primeiro ponto, qual a função das transições? Qual o objetivo de usar uma transição num vídeo? Basicamente, vai ser para fazer algum tipo de passagem de tempo na sua história. Por quê? É importante, desde já, você se acostumar a construir seus vídeos com a mentalidade de que você está construindo uma narrativa, está desenvolvendo uma história, está construindo uma história. E vão ter alguns recursos que você vai usar para facilitar a sua vida aí na hora de construir os seus vídeos. E a transição é uma delas. Basicamente, ela vai servir para fazer alguma passagem de tempo, corrigir algo na continuidade do teu vídeo para a tua história fazer sentido. Sempre com esse objetivo, para ajudar a tua história a fazer sentido. Essa é a função básica. Muito do que eu vou falar aqui vão ser experiências dos próprios vídeos que eu já fiz, de coisas que eu já passei no trabalho, nos casamentos, institucionais, promos e outros tipos de documentários, vários vídeos aí que eu já pude fazer. coisas que eu fui aprendendo nesse meio do caminho, né? Desde usar muita coisa, não usar nada e por aí vai. Então, primeiro ponto, né? A função delas vai ser isso. Então, tenha isso em mente. Ela vai servir para facilitar a sua história a ser contada, corrigir alguma coisa, permitir que a tua história continue fazendo sentido. Segundo ponto importante, né? Alguns exemplos de transições básicas, né? Que vem em qualquer programa de edição. Não importa se você estiver usando o Adobe Premiere, o Avid Media Composer, o Final Cut, o Vegas, qualquer programa, eles vão vir com esses pacotezinhos básicos de transições. Aqui, se você clicar aqui no Premiere, que minha imagem ficou na frente, vou arrastar um pouquinho para o lado aqui, você vai ver essa pastinha aqui, Video Transition. E aqui tem de tudo. Eu tenho os plugins externos aqui instalados, mas aqui, esse 3D Motion é plugin nativo, esse Dissolve aqui é transição nativa, o Slide, o Wipe e o Zoom são transições nativas do Premiere. Olá, seja bem-vindo ao Edit Master, um curso voltado para quem quer se tornar um profissional de edição de vídeo. Eu sou Kleber Freitas, editor com mais de 10 anos de experiência, atuando em diversos tipos de projetos. Nesse curso, vou compartilhar conceitos fundamentais usando projetos reais, como vídeos de eventos, casamentos, chamadas para a TV, entrevistas e documentários. É um curso conceitual e independente do programa de edição que você usa. Ele é um curso aberto e será atualizado constantemente. Não perca a chance de aprimorar suas habilidades de edição. Venha fazer parte do Edit Master e destaque-se na edição profissional. Qual transição escolher para usar? Aqui é que é o X da questão. É aqui onde você vai ver toda a diferença para o teu vídeo ou não. É aqui que você pode acrescentar a coisa nele ou acabar de estragar de vez, se não souber usar direitinho as transições. Eu falo isso por experiência própria. Eu já estraguei muito vídeo meu ali jogando um monte de transição, um monte de coisa para tentar dinamizar a história e acabava que estragava o vídeo e o vídeo ficava uma coisa assim que ninguém aguentava assistir. É algo bem importante para saber lidar com isso. E o clima do vídeo, o clima que o teu vídeo tem. Isso é o que vai determinar qual tipo de transição você vai escolher para aquele vídeo que você está fazendo. E para isso, quais são as perguntas que é legal a gente se fazer, né? Você se fazer na hora que for usar uma transição, né? O que eu tenho que levar em consideração na hora de usar uma transição? Bom, o primeiro ponto aqui, que eu penso muito nisso, é ter coerência. É se a transição vai ter coerência com o teu vídeo. Se vai fazer sentido você usar aquela transição com o vídeo que você está utilizando. Aqui o institucional, falar a respeito de placas de energias, né? Tem aquele clima todo de vídeo empresarial. Um projeto audacioso, permeado de grandes desafios, contornados e vencidos. Beleza, esse aqui é o vídeo. Agora, a gente está observando o que tem coerência e o que não tem com o vídeo, né? Aqui vamos supor que eu queira pôr uma transição desse take aqui, que ele está mostrando das placas para mostrar os funcionários aqui da empresa trabalhando, né? É uma transição de situações aqui, né? De uma fase para a outra do vídeo. Vamos supor que eu chegue nesse meu vídeo e jogue essa transição aqui, ó. É bonitinha, né? O motionzinho passando, né? Abrindo, fechando, mas assim... Não tem coerência com o restante do vídeo, com a fotografia dele, com o clima que o vídeo tem, ó. Aqui está pedindo uma coisa... Esse aqui combina mais com um videozinho animado, né? Cheio de cor, né? Tudo... Com isso daqui, ó... Essa situação aqui, sabe como é que daria para resolver? Um fade. Você vê? Aquele deep to black. Ia ficar muito mais eficiente do que... Ó. Comunicou muito mais do que eu usar essa transição aqui. Um projeto... Eu gosto muito desse pacotezinho de transição. Aqui. Mas ele... Para essa situação, ele não é adequado. Ou você conseguiria resolver essa situação com white também. Aqui, ó. Um projeto... Não ficaria fora do que o vídeo está mostrando. Ia manter uma coerência com o restante do vídeo todo, né? Com o ritmo dele. Então, primeiro ponto. Primeira coisa a se considerar aí. Se a tua transição que você está usando vai ter coerência com o restante do vídeo inteiro. Com a história que você está contando. E isso meio que já puxa o segundo ponto. É que se a tua transição vai combinar com o vídeo no sentido das cores dele, né? Com a fotografia que foi adotada com o vídeo, né? Com o ritmo. Com a fotografia, né? Que nem aqui, por exemplo. Vou pegar um outro. Esse aqui, ó. Esse aqui é um bem interessante. Esse aqui é um mid-endore de uma cafeteria. Que eu fiz, ó. Aqui na passagem do... Para a entrada dos cafés. Para o outro trecho do vídeo. Aqui, ó. Esse trecho, ó. O vídeo inteiro tem essa fotografia aqui. Que é baseado na identidade visual do cardápio, né? Da cafeteria. Aqui como é que... A gente conseguiu resolver esse trecho para fechar e ir para a próxima fase do vídeo. Com o fade, ó. O branco. Entrou aqui a logo. E eu aproveitei esse próprio fundo vermelho. Ó. A logo sai, né? Na animação. E o próprio fundo vermelho virou um wipe, ó. De duas cores, ó. No amarelo e no vermelho, que são as cores da cafeteria. E já entrou a próxima fase do vídeo. Então, é importante também a tua transição combinar com o vídeo no sentido das cores dele, né? Respeitar as cores que o vídeo tem, as cores da empresa. Se for algo colorido que você estiver usando. Se for um vídeo mais dinâmico. Se for um tipo de transição que vá combinar com o dinamismo do vídeo. Que nesse aqui, ó. Esse teaser aqui de futebol americano. Deixa eu botar ali com o som. Fica mais bacana pra gente ver. Aqui eu usei o fade também, que eu uso bastante, ó. Aqui, ó. Aqui é a passagem do vídeo de transição. Aqui é uma transição de tempo nele. A trilha dá uma descansada, né? Pra entrar nessa fase do vídeo. E aqui, ó. Como ia ter uma cena de correria logo em seguida, eu usei um push. No sentido desse... Dessas atletas correndo aqui da direita pra esquerda, ó. Ó. Combinava totalmente com o que estava acontecendo no vídeo. E aproveitava as cores dele também. E conseguia aproveitar o dinamismo que o vídeo tinha. Esse é o segundo ponto que eu costumo considerar na hora de usar uma transição. Isso sai meio no automático, né? Mas é legal exercitar isso. O terceiro ponto. Você pode usar a transição pra dar uma identidade pro vídeo também. Que é o caso... Foi o caso dessa... O exemplo dessa cafeteria mesmo, ó. Todo ele... Começo e meio... Começo e fim dele tem esse mesmo wipe. Respeitando a identidade visual do vídeo. Nessa questão da... Da identidade do vídeo entra um pouco aquelas... Aquelas smooth transitions, né? Umas transições mais... Mais dinâmicas, né? Dependendo do... Do vídeo que você está usando. Elas vão combinar bastante. Porque o vídeo pode estar pedindo uma transição daquela. Mas a questão toda é usar alguma coisa assim muito extravagante de forma aleatória. Isso que não é muito... Muito legal. Uma outra coisa legal aqui de comentar. Um ponto muito eficiente. É você usar a transição usando os próprios takes, né? Usando cortes secos dentro do próprio vídeo. E em particular, acredito que é uma das mais eficientes, né? Porque se você puder optar em resolver a questão de passagens no teu vídeo usando os próprios takes, faça. Faça porque sempre vai funcionar e vai acabar deixando o teu vídeo limpo, né? Você pode deixar essa questão de usar algumas transições mais elaboradas quando o teu vídeo estiver pronto e você quiser ali dar aquele retoque final. É um raciocínio que em particular eu uso bastante. Então, você pode usar essa questão da passagem usando alguns takes de maneira bem efetiva com elementos simples do teu vídeo. Esse vídeo aqui, por exemplo, tem esse trechinho aqui do início dele. Aqui eu fui misturando um pouquinho de cada coisa. E na parte que começa a usar o professor Xavier, aqui, ó, eu fui utilizando os próprios takes dele. Os diferentes enquadramentos para mudar de uma passagem para outra, aquele se arrumando, né? Sem precisar usar muita coisa. Então, você pode usar os próprios takes como transição. Uma outra coisa legal de você usar também, que acaba dando uma identidade bem bacana para o vídeo, é usar elementos do próprio vídeo como transição. Quer ver aqui, ó? Aqui o rapaz estava vindo com a capinha e a capa cobria a lente e ele saía. O que que deu para fazer aqui, ó? Isso é legal você conhecer bem o material que você está usando para editar que vai permitir você fazer isso. Ó, aqui a capa cobriu a lente, deu para aproveitar o próprio somzinho da música, ó. Aqui não tem nem efeito na transição, ó, é o próprio som da música. Aumentar bem aqui para ficar fácil de você ouvir. E usei a própria capinha aqui como transição. Esse aqui tem um take bem bacana dele, ó. Aqui tem dois elementos interessantes, aqui, de passagem de tempo, ó. O time-lapse funciona muito, aqui, ó. Aqui anoiteceu, né? Tavam saindo do evento que estava de dia e iam passar para a parte da... A parte noturna do evento. Ó, aqui para marcar a passagem de tempo. E já cai na parte da noite, para fazer sentido ir para a noite do vídeo. Aqui, a gente pode usar a própria fogueira, o próprio processo de acessão. Aqui é em tempo real, né? Montado não. Para introduzir essa parte aqui do acampamento que o rapaz começa a falar com o pessoal. A própria fogueira serviu para fazer essa transição. Sem fade, sem nada. É legal você observar o próprio material que você tem, objetos da própria filmagem, né? Algumas tiradinhas para poder usar como transição. Então, um dos mais efetivos que tem é o próprio corte seco. Usar os próprios elementos do vídeo como transição, né? E acaba dando uma identidade, assim, bem forte para o vídeo, né? Porque você não fica dependendo de efeito. O teu vídeo, naturalmente, acaba ficando mais limpo. Então, essa é uma forma bem efetiva de você dar uma identidade bacana para o teu vídeo. Então, são esses os pontos aí para você considerar na hora de usar uma transição, né? Na hora de escolher uma transição. Então, ter coerência, combinar com o vídeo e dar uma identidade para ele. A pessoa olhar assim, pô, aquela transição eu vi naquele vídeo, naquele teaser que o fulano fez. Então, são esses pontos que você pode considerar na hora de usar uma transição para os seus vídeos. Mas lembre sempre disso. É mais um recurso que vai te ajudar na continuidade e na forma de você contar a sua história. Se inscreva no canal, dê o joinha e boas edições para você.